Bom dia, bom dia Olá gente, tudo bem com vocês? A gente está aqui no posto, acabamos de abastecer, estamos indo finalmente deixar esse trailer aonde ele tem que ficar, no caso essa carreta refrigerada. Estamos vazios, vamos até o Kansas aqui do Texas, vamos deixar ele lá, pegar uma outra carreta que daí é a carga seca e vamos fazer mais algumas cargas até levar ela de volta para a empresa que eu trabalho. A gente já fez uma entrega hoje no Walmart aqui do Texas, agora a gente vai para o Kansas, então são duas horas da tarde, hoje o dia promete, bora lá. Hoje o dia vai ser bem longo, a gente entregou essa carga no Walmart hoje de manhã, demorou quatro horas para descarregar, agora a gente abasteceu o caminhão, comi alguma coisa e a gente está indo para o Kansas para deixar essa carreta lá. E depois que a gente deixar a carreta, a gente vai em um outro endereço para pegar uma outra carreta que é a de carga seca, que é a que eu vou usar para fazer as próximas cargas. E depois disso, a gente ainda vai pegar uma carga. Então eu acho que hoje o dia vai terminar bem tarde, a gente vai ficar aí na correria um tempão e vamos embora galera. Essa daqui é a Interestadual 27, a gente está saindo da cidade de Plainville, no Texas, onde foi a entrega, indo no sentido amarilo. A gente está passando aqui no meio de Amarilo, numa outra parte da cidade de Amarilo. Então essa parte aqui é tipo o centrinho, né, da Untal. Passar aqui para a faixa da direita, que tinha caminhão na nossa lado aqui. E é um pouquinho da cidade, ó, de Amarilo, de um outro ponto de vista, né, porque a gente conhece a Interestadual 40. Já mostrei também para vocês várias vezes lá o Cadillac, o Rancho dos Cadillacs, né, que também fica na Interestadual 40. E agora estamos passando aqui no meio do centrinho, ó, então olha aí que legal. Centro de Amarilo. Eu nunca vim dar um rolê aqui no Centro de Amarilo. O meu lugar preferido aqui ainda continua sendo o Rancho dos Cadillacs, né, sempre que dá a gente para para tomar um café lá. Olha aí, pessoal, que doideira. Olha aí, pessoal. É o trem passando aqui em cima. Ruazinha nova aqui para nós e para o Águia. Aí sim. Vamos que vamos, galera. A gente tem um bom trecho aí pela frente hoje. Aqui é a cidade de Dumas, no Texas. Vocês podem ver que aquele sinal da escola está piscando, né, então toda vez que esse sinal está piscando, a gente tem que manter a velocidade de 20 milhas por hora, que corresponde aí a mais ou menos 25 quilômetros por hora. Tem que andar bem devagarinho, pessoal. É extremamente importante obedecer essa placa de sinalização aqui nos Estados Unidos, seja você de carro ou de caminhão, pessoal. De caminhão piorou, né? Tudo para caminhão é mais sério, é mais perigoso, a consequência é maior. Então, a gente tem que manter aqui 20 milhas por hora até chegar uma outra placa dizendo que a restrição acabou. Então, aqui, ó, depois dessa placa que tem um hambúrguer, tem uma plaquinha branca aqui pequenininha, ó, pessoal. And School Zone. Então, a partir daqui a gente pode acelerar, beleza? Acelerar para a velocidade máxima da pista. Aqui ainda a cidade de Dumas, no Texas. Logo, logo a gente vai entrar no Kansas. Acelerar para a velocidade máxima da pista. Ó, pessoal, a gente está sendo escoltado por esse carrinho aí, que eles estão fazendo obras na pista. Então, fica um cara na extremidade da construção, tanto do um lado quanto do outro, para controlar o fluxo do trânsito, né? Aqui é uma cidade chamada Goodwell, no Texas também. Achei engraçado o nome dessa cidade, Goodwell. Bem-vindos a Goodwell. Não tem nada em Goodwell. Pronto, Goodwell acabou. Agora vamos voltar para a estrada. Bem-vindos a cidade de Gimon, em Oklahoma. Esta é a cidade de Gimon. Bem pequena também. Coisas abandonadas aí, olha. Bom, eu estou aqui na cidade de Hooker, Oklahoma. Parei aqui só para pegar um café. Aqui no Posto Loves. É um posto bem pequenininho. Esta aqui é a cidade. E vamos continuar seguindo viagem, né? Temos um trechão aí pela frente ainda. Vou aproveitar, fazer um pão para eu ir comendo enquanto eu tomo meu café. Foi mexer com comida. E alguém apareceu. Né, Freedom? Inclusive, o caminhão está todo assim, desconfigurado. Porque a gente está arrumando uma bagunça, né, Freedom? Vamos, Freedom? Vamos, Freedom? Bom, a gente chegou aqui nesse lugar chamado National Beef. E a gente vai deixar essa carreta Reefer aqui, nessa geladeira. Vamos num outro endereço para pegar a carreta carga seca. Aí vamos lá pegar a nossa carga. Gente, isso aqui é uma loucura esse lugar. A gente vai estar deixando aqui a nossa carreta, desconectando e vamos embora daqui. Aí esse tiozinho está tentando colocar a carreta dele ali em algum lugar. Eu estava prestes a desconectar, desconectei para facilitar a vida dele. E ele está tendo uma dificuldade ali, porque tem uma descida bem ali onde está a cabine dele. E está faltando espaço para ele terminar de virar o caminhão dele, né? Agora ele vai fazer o L bem apertadão e vai. Esse lugar aqui é doideira. Olha o outro cara ali já esperando. Estamos indo só de cavalinho agora, lá para o posto, para pegar a nossa próxima carreta. Achamos a nossa carreta aqui, 16h24. Bom, galera, é isso aí então. Por hoje é só. Então a gente fez tudo que tinha direito hoje. Entregou carga de manhã. Deixou a geladeira lá naquela empresa de bife, de carne. Aí pegamos a carreta carga seca, pegamos nossa carga e estamos aqui. Então, pessoal, é isso aí. Por hoje é só. A gente vai dormir agora e até a próxima. Um beijão para vocês. Sintam-se à vontade para se inscrever no canal. E é isso aí, pessoal.